Olha o rolezinho de hoje aí rapaziada Só os foguetinhos aqui ó Já tá chegando mais moto aí Galera ali tomando café Stock Muxa ali tomando café Batendo papo CBR aí a minha Hoje tem moto aqui hein Tem moto hein Caralho, esse 07 é top hein Tem 07 Estão as novas Mais uma galera ali ó Vai saindo O pessoal chegando E daqui a gente vai fazer umas convilhas A rapaziada aí O pessoal ali abastecendo ali ó Vai sair bem legal o vídeo aqui Por causa que tá pegando o sol Reflexo do sol E os Stock Muxa ali tomando café É isso aí rapaziada Daqui a gente vai iniciar o rolê E aí marcha Bom de pesado hoje hein Chegando mais uma rapaziada aqui ó Daqui a gente vai iniciar o rolê aí Vou acelerar com os caras Vou acelerar Para acelerar Para acelerar Apscar Apscar tá gravando Carinho Caralho Caralho Deu uma fechada Caralho 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 Opa, bom dia Tô comendo o senhor da morte Agora Habilitação E o documento, que agora é só um papel Só essas folhas Qualquer coisa Tem no celular Enquadrozinho Ah, entendi Entendi, entendi Eu vou confessar a autuação E já libero o senhor O senhor fez uso de bebida alcoólica? Não, não senhor Faz acesso na foto? Faço, faço sim, tranquilo Tem como o senhor não dar uma multa? Não, eu vou fazer a multa É porque eu trabalho como motorista, entendeu? É que eu trabalho como motorista Por causa da minha habilitação Eu sei que eu tô errado, eu peço até desculpa Entendeu? Tô pedindo até desculpa pro senhor Caralho, o cara vai me multar, mano Eu não vi a viatura E eu não vi a viatura, velho O cara vai me multar só porque eu fiz a ultrapassagem proibida Acabei não vendo a viatura, mano Eles aumentou uma multa, não tem jeito, mano O cara vai dar uma multa aí porque Mano, eu nem sei, mano O cara vai me dar O cara vai me dar uma multa também por causa disso aí, mano Nossa, mano, o cara vai atuar uma multa, mano O cara vai me dar uma multa, mano A ultrapassagem proibida, velho Não sei nem quanto que é essa multa aí, velho O cara vai me dar uma multa por causa disso, mano Eu passei aqui e essa viatura nem tava aqui, velho Não foi só eu que ultrapassei Vai fazer o que, né, velho Tem jeito Agora é Pontuação e pagar a multa Os caras tão atuando, fazendo a multa ali agora É isso aí, rapaziada Tava errado, né, vou fazer o que, mano Tava errado, não tenho o que fazer Tomar a multa agora e pagar Tem pra onde correr Tem pra onde correr Agora é tomar a multa Complicado É complicado Uma multa dessa aí deve ser uns Barão e duzentos, mais ou menos Tem jeito Já risquei em cima dos caras e não vi, mano Fazendo atuação pesada, né Pensei até que era por causa do escapamento Os carinha da multa Pensei até que era por causa do escapamento É, rapaziada, não tem jeito Agora aceitar que tomou a multa Fazer o que, né Tem pra onde correr Acho que os caras vão querer que eu faça Abafonto, mano Você é louco, a multa já sai na hora, velho Os caras já vêm com a multa na maquininha Já vêm com a multa na maquininha Agora desanimou, hein, família Tá liberado Valeu Agora vamos ver quanto que é essa multa aí depois Complicado, hein, rapaziada Vamos ver aí, mano O cara deu até o papel já da multa, velho É, não tem pra onde correr, rapaziada Vamos pôr as luvas aqui É, a multinha cantou, mano Não tem pra onde correr Essa vez não teve choro É, só vem, não teve choro Foda É, rapaziada Teve bando de corredor O cara mutou aí a dor E agora vamos tacar a marcha O cara me mutou de ultrapassagem proibida, mano Mano, vai ser uns mil e pouco Uns mil e pouco O mano lá também Tá lá, mutando, mano Eu não vi eles, mano Era com o fogão Caetável do lado É, quando eu descobri Já foi em cima, mano